Estamos na Semana Mundial do Meio Ambiente. Aqui no Paraná, aqui em Curitiba, nesse ano de 2021, nós vamos sentir a presença do que possa ser a alteração climática. No Complexo Pequeno Príncipe, já há bastante tempo que nós estamos nos empenhando em nossos indicadores ambientais. A gente vem diminuindo, ano a ano, o nosso consumo de água por paciente-dia. A gente vem diminuindo a nossa utilização de energia por paciente-dia. A gente vem diminuindo também a nossa geração de resíduos. Parte desses resíduos, os orgânicos, a gente traz para esse espaço que vocês estão vendo aqui e nós fazemos uma compostagem desses resíduos para usar na nossa estufa e na nossa horta de produção de chás orgânicos que a gente vai enviar para o hospital. A gente precisa deixar claro o nosso compromisso com a saúde do ambiente, com a saúde da biosfera. Então, por decorrência disso, nós contratamos uma percepção das nossas emissões de gases de efeito estufa e tomamos a decisão de promover a compensação desses gases. De tal forma que o Complexo Pequeno Príncipe, a partir desta Semana Mundial do Meio Ambiente de 2021, é uma organização carbono neutra. 2021 e essa pandemia precisam trazer de todos nós uma reação. Nós precisamos rever as nossas relações com a biosfera e com os vulneráveis. Aqueles que mais sofrem, aqueles que mais precisam de ajuda. Então, fica aqui uma mensagem, um esforço do Complexo Pequeno Príncipe para chegar nesse equilíbrio das emissões de carbono e oferecer esse exemplo para a sociedade.